No estúdio de Rádio Inquieta, no pontapé de saída, a hora do treinador. O nosso convidado hoje chama-se Arísio Alves, o atual treinador do Serzadelo. Vamos falar do Serzadelo, porque temos que o fazer, porque tu és um treinador. E vamos falar também da tua carreira curta de treinador e da tua carreira longa de jogador. Primeiro, Inísio, obrigado pela disponibilidade que tiveste para falar um bocadinho do futebol connosco. E a primeira coisa que eu quero que tu nos digas, o que é que o futebol vale para ti? Primeiro, boa tarde e agradecer o convite do Adriano e da Rádio Inquieta e dar louvor a esta rúbrica que traz um bocadinho do que é o homem por trás da capa do treinador. Falando e respondendo à tua questão, o futebol para mim é uma vida. É uma vida e eu não me vejo sem futebol. Ora, eu faço-te a pergunta, por favor, tantos anos como jogadores, tantos clubes e vais-nos contar várias histórias. Eu disse que a carreira de treinador é curta, porque tens quatro anos de treinador, mas de jogador... Tenho 20 anos ou mais. Portanto, como jogador, sempre fui um atleta que muitos diziam que eu que tinha talento, mas nunca atingi patamares profissionais. Sempre fui esforçado, muito divertido, procurava sempre no balneário dar aquela diversão que eu acho que é fundamental. E isso fazia de mim um jogador que era muito acarinhado por onde passava. Joguei em muitos clubes, imensos clubes, fui feliz em muitos deles, não tanto em alguns, mas isso tem muito a ver com os resultados e com aquilo que é... Que é sempre o barómetro, para o bom ambiente ou para o bom ambiente. Exatamente. Mas lá está, mesmo às vezes nas derrotas, a gente conseguia ter um ambiente fantástico dentro do plantel, porque aparecia mais anísios dentro do balneário e isso era a conjugação perfeita para haver diversão e boa disposição dentro do balneário. Porque eu acho que isso que, na realidade que estamos, acho que é fundamental. Fundamental mesmo. Treinadas as equipas amadoras, equipas que são feitas, os jogadores que trabalham, que depois ao fim do dia vão para fazer aquilo que mais gostam. Faz falta anísios nas equipas de futebol? Faz falta anísios nas equipas de futebol. Não pelo talento, porque o talento, é como eu digo, as pessoas diziam que eu que tinha, e eu achava que tinha, mas nunca foi o suficiente, mas faz falta anísios porque nós estamos nesta realidade não profissional, temos que levar o futebol, temos que levar o futebol numa forma divertida e numa forma que nos traga prazer. porque o que nós ganhamos não dá para as viagens, não dá para a gente fazer vida do futebol, não é? Nós somos amadores e a realidade é mesmo essa. E temos que trabalhar como profissionais. Mas na tua carreira passaste por equipas que, eu diria que são importantes na zona de Guimarães. Jogaste no Pividen, jogaste no Sandinense, jogaste no Brito. Nessa altura o Pividen não tinha a dimensão que tem hoje. Provavelmente o Brito andaria ali no sobe e no desce, naquela altura passou por uma fase também que subiu à terceira divisão. O Sandinense que tinha grande importância. Como é que tu olhas para o futebol atual e para estas equipas? E como eram elas quando tu jogavas lá? Eu acho que as equipas eram mais barristas, mais aguerridas, mais... Tinham mais público, mais apoios. Era diferente do futebol de hoje em dia. O futebol de hoje em dia é mais solitário, vamos assim dizer. Mas a sociedade também não obriga a isso? A sociedade obriga um bocadinho a isso. A sociedade obriga um bocadinho a isso porque os próprios jovens metem-se mais dentro de casa, procuram mais o conforto e nós não. Nós era mais a exploração, mais o andar na rua, jogar futebol na rua. Hoje em dia não se vê nada disso. Ó Nízio, eu fui treinador e tu és treinador. Estás quase a dizer que para mim, ou no meu tempo, era mais fácil treinar. Não estou a dizer isso. Porquê? Porque eu lembro-me que na minha fase de jogador havia personalidades muito fortes, muito vincadas. O meu caso, por exemplo, eu vou falar de mim, eu tinha um feitiço extremamente complicado. Era difícil de lidar comigo nas derrotas, difícil de lidar comigo nas desilusões, porque eu era extremamente ambicioso e tinha muita dificuldade em lidar com os aspectos negativos do futebol. Hoje em dia é tudo muito mais soft, tudo muito mais calmo. As coisas são encaradas de uma forma mais natural do que era antigamente. As coisas eram muito mais levadas a sério do que hoje em dia. E as condições? Hoje em dia tu tens umas condições que olhas para trás e diziasse se eu tivesse estas condições. Sim, eu revejo-me muitas vezes nesse papel, de olhar para trás e dizer que se tivesse, porque o se tem muita força, mas se tivesse esse tipo de condições, talvez tivesse tido outra carreira, digo eu, não sei. Hoje em dia é tudo muito mais fácil. Para quem quer ser jogador e quem tem vontade de o ser, é mais fácil. Os apoios são maiores em termos de infraestruturas, acaba por ser mais fácil chegar lá. Difícil é manter-se, porque isso lá está. Volta aos resultados e volta às exposições. Eu acho que isso aí é que é o mais complicado, mas as condições hoje em dia são totalmente diferentes. Sem querer ser saudosista, tu lembras-te que uma bola para dois era um luxo. Coletes, havia alguns meios rotos e de cores diferentes. Hoje em dia, se formos contar isso aos jogadores, eles não acreditam. Não. Eu falo muitas vezes e conto muitas vezes alguns episódios que passei no futebol, das condições que tínhamos de trabalho e das condições que tínhamos para viajar, para os recintos desportivos em que íamos jogar. Carros individuais e os autocarros avariavam por caminho e a gente tinha que pedir aos táxis para nos virem para levar ao jogo e chegávamos lá atrasados. Quase que nem aquecíamos. Chegou-me a acontecer isso. Portanto, acontecia de tudo. Hoje em dia é tudo muito mais simples. Tu viveste as duas realidades. Viveste esta e viveste a outra quando tu eras jogador. Sente-te à vontade agora para exigir mais aos tuos jogadores. A exigência comigo como treinador é sempre máxima. Porque eu fui um felizardo e fui muitas vezes treinado por treinadores que exigiam sempre o máximo. E eu fui habituado a isso. Fui educado a isso. Portanto, eu não tenho outra forma de estar no futebol. A exigência para mim é máxima. A responsabilidade para mim é máxima. E eu costumo dizer... Há uma frase que foi dita por um ex-treinador meu que dizia máxima liberdade, máxima responsabilidade. E eu exijo isso aos meus jogadores. Dou-lhe toda a liberdade do mundo, mas exijo a máxima responsabilidade deles. Como é que é o anísio neste início do treinador? Começas por adjunto. Sim. És treinador do Del Ange. Agora aparece este projeto do Sarge dele. Como é que olhaste para ele? É assim... Primeiro, voltar um de trás e dar a minha palavra de apreço a quem me trouxe para o mundo de treinador, que foi o professor Alberto, a quem eu mando-lhe cumprimentos. Temos uma amizade muito chegada. Começando no Del Ange, como adjunto, as coisas correram muito bem. Tínhamos grupos limitados, condições limitadas, mas fazíamos daquilo das tripas de coração e conseguíamos resultados fantásticos. Como treinador principal, mantivemos praticamente o mesmo grupo e as coisas, numa divisão forte, as coisas não começaram a correr muito bem. E na altura eu pus um ponto final na minha continuidade em Del Ange, porque pensei um bocado no que era a minha vida futura. Ou seja, eu precisava de me habilitar, precisava de tirar o curso e eu não iria ter tempo para tudo. Continuando a treinar, não iria ter tempo para tudo. E então decidi abdicar e ainda hoje é uma espinha que está aqui espetada, porque eu não sou de desistir de projeto nenhum. E a prova está que as coisas no Cerze dele não têm corrido como a gente deseja, porque eu sei do trabalho que a gente faz. Eu sei da qualidade que está dentro daquele balneário. Os resultados não estão a aparecer por uma razão ou por outra. São coisas que têm sido trabalhadas e há outras que a gente não consegue dominar. E os resultados não têm aparecido como a gente pretende, mas a força continua lá e a ambição está lá toda na mesma. O Cerze dele é uma equipa com muito historial. O Cerze dele andou na terceira divisão. O Cerze dele desceu a época passada. Maior responsabilidade sobre os teus ombros? Sim. O Cerze dele é um grande e é incontornável falar do Cerze dele como uma equipa gigante na Associação de Futebol de Braga. Finalista da Associação de Futebol de Braga é a época passada. Exatamente. E com resultados extremamente negativos durante a época e acaba por descer a divisão. E mesmo assim é finalista na final da taça da Futebol de Braga. Só por aí vê-se que o Cerze dele é uma equipa diferenciada. E agora só por curiosidade, a final da taça da Associação de Futebol de Braga é jogada com esta bola. Aqui está. Sim, foi uma bola que não foi muito boa para o Cerze dele. Porque acabou por não entrar na baliza correta e entrou na baliza contrária. Felicidade do Santa Maria que acabou por ganhar e bem o jogo. Eu estava presente e vi e foi um justo vencedor. Deixa-me fazer um paralelo, já que está a falar no Cerze dele que as coisas no ano passado desceu de divisão e não está a correr bem. O futebol tem dessas coisas. O próprio Santa Maria que a época passada venceu a taça de São Futebol de Braga. Esta época consegue vencer o Ribeirão na supertaça. O Ribeirão é uma equipa do Pro Nacional. Está ainda na taça de Portugal e no seu campeonato anda num jogo a escar de baixo. A beleza do futebol é mesmo essa. A beleza do futebol é mesmo essa. Porque se nós formos analisar um bocadinho por alto e fora da realidade do que é o Santa Maria, por exemplo, que tem jogadores como o Hugo Vieira, que foram profissionais e que estiveram no estrangeiro. E a realidade é mesmo essa do futebol. Pode-se ter o melhor plantel do mundo e as coisas podem não correr como devem ser. E isto é mesmo o futebol. Por isso é que este desporto envolve multidões e o gosto que eu tenho por este desporto é precisamente por causa disso. Olha, mas estás com, eu diria, necessidade barra muita vontade de começar a ganhar. Eu estou com muita vontade, não diria barra necessidade, porque eu estou com a consciência plenamente tranquila de que tudo estamos a fazer para conseguir resultados positivos. Tanto eu como a minha equipa técnica temos evoluído bastante, bastante, em termos de treino, em termos de análise dos jogos. E eu sei que isso que trará frutos brevemente. Essa necessidade de resultados, é lógico, o treinador vive de resultados, não é? Isto, se nós analisarmos, a equipa pode não estar a ter resultados que não se mandam um jogador embora, ou dois jogadores embora, ou não se mandam uma direção embora. Manda-se ao treinador e o futebol é mesmo isto, o futebol é mesmo isto e o treinador pode até nem ser o culpado. Foi assim há 20 anos, será daqui a 20 anos. Exatamente, mas lá está, essa necessidade de resultados positivos, é lógico, é lógico que por muito que a gente, o nosso subconsciente está lá, não é? E a gente trabalha para os ter, mas é como digo, tendo a consciência tranquila e tendo a certeza que o trabalho está a ser bem feito, os resultados mais tarde ou mais cedo vão aparecer. Mesmo com resultados negativos, a mística do clube a voltar. E isso é muito bom, é muito gratificante, saber que nós temos o apoio dos adeptos, mesmo não estando a conseguir os resultados que pretendemos, e que sabemos que vão acontecer, é muito bom, muito gratificante. Trabalhar com essa pressão positiva é bom, é bom. Anísio, como é que as condições de trabalho, o campo relvado, sabendo da manutenção do relvado, custa muito dinheiro e muito trabalho, como é que tu trabalhas, aonde trabalhas, e como é que é treinar, se calhar, em recintos diferentes do jogo da competição, conta-nos lá como é que tu lidas com esta problemática, se assim pudermos chamar. Neste momento, e eu só tenho que dar os parabéns à direcção do Servizelo, porque nós temos um relvado excelente, excelente. Nós temos um protocolo com o Vizela, com o Sub-23 do Vizela, que estão a fazer a manutenção do relvado e nos ajuda, ajuda-nos um bocadinho em relação aos custos da manutenção do relvado, não é? E nós, as nossas limitações são sempre controladas mediante o tempo. Se o tempo estiver bom, a gente consegue treinar no relvado e consegue coordenar quando joga no relvado e quando joga em sintético. Temos o nosso sintético também, que além de ter umas dimensões mais reduzidas, dá perfeitamente para treinar. E vamos coordenando assim, vamos fazendo as coisas dessa forma e neste momento não é por aí, não é por aí que os resultados não tenham aparecido. Não é por aí. Na tua divisão, quase nenhum campo é relvado. É o teu, é o do Taipas, e provavelmente mais nenhum. Sim. Tens vantagens ou partem vantagens aquelas equipas que jogam mais vezes no sintético? É assim, primeiro de tudo, a relva natural tem que ser um aspecto positivo para quem joga nela, ou seja, para nós e para o Taipas. Quem lá vai jogar tem que ter dificuldades, porque por muito que a gente diga que quem joga bem no sintético joga bem na relva, quem joga bem na relva joga bem no sintético, não é bem assim, as coisas são bem diferentes. Até na abordagem do lance, tu tens algum receio? É muito diferente. Mas, lá está, jogando numa série com tantas equipas com sintético e só duas equipas com relvado, nós acabamos por jogar mais jogos no sintético do que na relva praticamente. Mas isso, é como eu digo, a qualidade tem que vir ao de cima. A qualidade tem que vir ao de cima. E nós, neste momento, eu posso apontar dois jogos que tivemos em sintético em que fomos claramente superiores e os resultados, além de que tivemos um empate e uma derrota, mas os resultados, não é por aí que a gente tem tido falta de resultados. Onísio, o que é que vale este campeonato da divisão de homens da São Paulo Braga? Vale muito. É uma divisão extremamente difícil, extremamente difícil, com equipas muito bem trabalhadas. Algumas que desceram, que são históricos do futebol social. Exatamente. Trocatense, Taipas. Trocatense, Taipas, Sardelo. Aroens, que tem equipas. Santo Lália. E por aqui andávamos. E por aqui andávamos. É uma série extremamente difícil. Poderias fazer esta divisão, há uns anos atrás, no Pró Nacional. Uma Pró Nacional. Sem dúvida nenhuma. E alguns deles com sérios candidatos a subir a divisão. Sim, aliás, eu costumo dizer que a Pró Nacional é mais desequilibrada, não pela negativa, mas pela positiva. Ou seja, o que eu quero dizer é que... Não fosse o maior entre os melhores e os menos bons. Na Pró Nacional existem oito, sete, oito equipas que vão lutar... Claramente, que lutam por jogar sem eles. E depois o resto são equipas que se estivessem na nossa divisão... Tinham dificuldades. Teriam as mesmas dificuldades que nós estamos a ter. Mas fácil, sem problema absolutamente nenhum em assumir isso. E tenho a certeza absoluta que há equipas na nossa série que se estivessem na Pró Nacional que fariam um campeonato perfeitamente tranquilo. Perfeitamente tranquilo. Diz-lhe o treinador. Olhar lá para dentro, já te viste alguma vez a jogar? Em seis jornadas... Olhar para o teu atleta, aquele que joga na posição que jogavas... Sim, sim. A abordagem que ele faz aos lances, quantas vezes arrepias-te e diz-se se forneceu? É perfeitamente normal isso acontecer. Quem jogou tantos anos como eu joguei, quem passou por tanto no futebol como eu passei, é perfeitamente natural haver comparações. E muitas das vezes os exemplos que eu utilizo dentro do plantel é basicamente um bocadinho por aí, não é? Mas eu tenho que pôr um bocadinho essa parte de lado. É emocional. Essa parte emocional de lado e pensar com a cabeça e não com o coração. Porque a vida do treinador é mesmo essa. É decidir. São decisões. E quando a gente põe o coração à frente da cabeça acaba por decidir de forma errada ou de forma precipitada. E eu neste momento já fui um treinador precipitado, impulsivo. Neste momento sou um treinador ambicioso, mas nada precipitado. Um treinador como um jogador faz o seu percurso. Sim. Começa com equipas com pouca experiência de treino e vai adquirindo. Em que nível é que tu estás? Como é que tu estás? Como é que tu vais para o banco? Como é que é o anísio? Antes dos jogos e depois dos jogos, conta-nos como é que é o anísio de treinador agora. É assim, o anísio de treinador agora é muito diferente do anísio de treinador há quatro anos atrás. Muito diferente. Eu penso que estou a evoluir e tenho uma ambição enorme de fazer disto de vida. Sei que é difícil, sei que é muito difícil, porque isto no futebol hoje em dia é uma sorte. É uma sorte. Mas trabalho não me falta, ambição não me falta. Portanto, o anísio de treinador é um anísio extremamente ambicioso, extremamente responsável, extremamente trabalhador, respeitador, coisa que, não direi respeitador, acho que se calhar sempre o fui, mas há quatro ou cinco anos atrás era um anísio diferente, muito diferente. Não podes mudar a vida, mas gostas mais de treinar do que quando eras jogador? São coisas totalmente diferentes. Com prazeres... Realizado nas duas? Realizado nas duas, sem dúvida nenhuma. Isso sem dúvida nenhuma. Mas são prazeres diferentes, são coisas diferentes. Consciente que fizeste um trajeto de jogador que te orgulhas e queres fazer, ou ter o mesmo orgulho daqui por 20 anos, quando falares do treinador? Orgulhoso, muito orgulhoso no trajeto que fiz como jogador, se calhar um bocadinho aquém daquilo que eram as expectativas, mas extremamente orgulhoso daquilo que foram as minhas decisões, porque nunca tive ninguém que me auxiliasse, em termos profissionais, a gerir uma carreira de jogador. Mas extremamente orgulhoso, porque lá está, eu fui acarinhado em todo o sítio que passei, em todo. Não há um clube que possa dizer que eu que não fui um bom atleta, ou um bom profissional, entre aspas. Como treinador, espero daqui a 20 anos ter o mesmo orgulho, mas espero ter uma carreira muito mais recheada do que o que tive como jogador. Olha isto, se me tirassem o futebol, seria um rumo muito grande. Se me tirassem o futebol, se me tirassem o futebol, tiravam a essência que é o anísio. Tiravam a essência toda do anísio. O anísio sem futebol é um anísio praticamente sem rumo. É um anísio que, eu costumo dizer que se eu não tivesse o futebol, que ia ser casa-trabalho, trabalho-casa. Portanto, eu não me vejo sem futebol. Agradecido ao futebol? Muito, muito agradecido ao futebol. Agradecido a tudo aquilo que o futebol me trouxe, a toda a responsabilidade que o futebol me trouxe. E eu nunca tive muitos amigos na vida, amigos que seguiram outros caminhos e eu poderia ter sido um desses infelizes a seguir um caminho, se calhar, não tão dignificante. Ou aconselhável. Ou aconselhável. E não. E o futebol sempre me trouxe essa responsabilidade porque, graças aos meus pais também, que me deram sempre uma educação. Porque lá está. Eu quando assumo a responsabilidade, assumo. E um jogador de futebol, amador, profissional, tem que levar vida para isso. Tem que levar vida para isso. E eu levava vida para isso. Anísio, o tempo passou a correr? Sem dúvida. Este tempo, para falarmos do Anísio, que também tem um trajeto de jogador muito grande, treinador mais curto, mas esperemos com sucesso. Agradeço-te e foi a reviver também aquilo que foi o futebol entre nós. A Rádio Inquieta agradece a possibilidade que tiveste. Muito obrigado. Adriano, eu é que agradeço e é como eu digo. É um prazer enorme estar aqui e falar do que é o Anísio, falar do que foram os tempos de jogador e o que é que são os tempos de treinador. E como eu já disse, é um prazer enorme estar aqui e extremamente grato a esta rúbrica da Rádio Inquieta, porque lá está, foi como eu disse, não me querendo repetir. O falar do homem por trás da capa de treinador é extremamente importante para as pessoas tentarem perceber um bocadinho que o treinador vive muito, se não mais do que o adepto e se não mais do que o jogador, aquilo que são os resultados e aquilo que é o destino de um clube de futebol. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado.